Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, eu estou no hotel Rio Bourbon, aqui na Cidade do Oeste e atendendo aos pedidos dos fotógrafos e as pessoas que vêm fazer compra no Paraguai e que não querem fazer as compras, com aquele bate e volta, indo toda hora para Foz, voltando para o Paraguai eu estou recomendando vocês ficarem nesse hotel as descrições do hotel, o site do hotel, todas as informações referentes a esse hotel eu vou deixar na descrição desse vídeo, inclusive o telefone do setor de reservas esse quarto que eu estou é um quarto de casal e eu estou atendendo o pedido de um casal que vai vir passar férias aqui no Paraguai, também vem passear a passeio com a esposa e aqui é um quarto muito elegante, é uma cama queen, uma cama queen e tem esse detalhe todinho de paisagismo, de decoração, uma coisa bem sofisticada com televisão, com um serviço de quarto bem bacana disponibiliza também de um roupeiro de um roupeiro também tem cofre, tem uma adega para os vinhos aqui é o toalete, vou mostrar para vocês o toalete, um toalete todo em pedra com secador para as damas e tem aqui um toalete muito bonito e também tem a parte dos cafés, o cofre e também tem a parte da adega, do frigobar nesse andar ela estava me explicando que para a pessoa ter acesso ela tem uma chave, no elevador só sobe quem tem essa chave ninguém tem acesso ao andar dos hóspedes aqui só fica os hóspedes e tem uma senha e essa senha que abre a porta do quarto que é o mesmo que conduz os hóspedes ao hotel, até o primeiro andar e aqui você tem uma vista panorâmica do hall lá onde fica o café da manhã dos hóspedes e ela estava me explicando que nesse setor aqui tem a parte de tábua de passar ou seja, não precisam trazer ferro de passar o hotel disponibiliza dessa mesa de passar para vocês mesmo poderem utilizar para ter mais privacidade não necessita de trazer ferro de passar nesse andar desse hotel fica só os hóspedes então vou deixar para vocês os valores ela me falou que o casal está saindo 95 dólares e uma cama de casal aqui é uma cama é cama de casal mas para uma pessoa para uma pessoa, uma cama de casal para uma pessoa sai 85 dólares e uma cama de casal para duas pessoas sai 95 dólares uma cama de casal aqui uma cama cama twin twin que é uma cama de solteiro sai 80 dólares e uma cama de solteiro para uma pessoa sai 80 dólares então vocês vão fazer o setor de reserva se precisar de uma cama extra sai 21 dólares e 21 dólares 21 dólares ela pode também colocar uma cama de solteiro a mais esse hotel é um hotel muito bem localizado fica localizado no centro de Foz da cidade do Oeste vai disponibilizar de vocês poderem se localizar para o prédio da SACS para o prédio da Monalisa, vão poder ir para a Casa Micei, para o Shopping Paris podem fazer suas compras com calma o hotel é altamente seguro e no andar dos hóspedes é tudo monitorado vocês estão totalmente em segurança na cidade do Oeste e é um lugar de referência eu não vou estar mostrando vários hotéis aqui na cidade do Oeste que eu acho desnecessário eu acho que o canal tem que ser parceiro de um único hotel que passe todo esse conforto e essa segurança para vocês no canal então o hotel se chama Rio Borbom e ele fica localizado aqui na cidade do Oeste eu vou botar nas descrições tudo o que está escrito no panfleto, no flag e vou botar nas descrições e o setor de reserva fica aqui embaixo como é o seu nome? Linda Linda? olha, vocês vão entrar em contato façam por gentileza as reservas com a senhora Linda, se possível e o telefone de contato deles fixo também vou deixar nas descrições e eu não vou filmar as outras partes do hotel porque está todo mundo tomando café e o pessoal não gosta de filmagem eu vim mesmo hoje mostrar só o quarto para esse casal mas vocês entrando no site vocês vão ter vídeo do hotel vocês vão ter todo o material de marketing do hotel para vocês acompanhar então deixe esse like, compartilhe o vídeo e vamos que vamos tchau